ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais um suspeito de envolvimento na morte do estudante Caiube de Carvalho é preso. Adolescente que estava desaparecido desde o fim de semana é encontrado degolado no Lago do Aleixo. Mortes por afogamentos preocupam no Amazonas, já são mais de 50 casos este ano. O Inxério Público encontra material cirúrgico reaproveitado em unidades de saúde de Urucará. E amanhã é dia de debate temático com os candidatos a governo no programa Agora. O tema é geração de emprego e renda. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. A polícia prendeu o segundo suspeito de envolvimento na morte do estudante Caiube de Carvalho de 16 anos, que foi brutalmente assassinado por engano no início do mês no Jorge Teixeira. Na delegacia, ele chorou e disse que é inocente. Anisson Freitas de Lima foi preso no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, e apresentado na manhã desta segunda-feira. É mais um dos envolvidos no espancamento que causou a morte de Caiube de Oliveira Carvalho, de 16 anos, no dia 5 de agosto. Ele negou ter participado do linchamento do estudante. E até chorou na delegacia. O acusado não possui passagem pela polícia. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, ele participou, sim, na morte do jovem Caiube. Ele ainda teria carregado o corpo da vítima para uma área de garapé, onde ele foi cruelmente assassinado. Teria participado do início da agressão, teria ajudado a carregar o corpo da vítima até um córrego e continuar a desferir os golpes, pedradas, pauladas, juntamente com os outros populares. Apesar de negar, testemunhas afirmam que ele foi um dos homens que mataram o jovem Caiube. Há pauladas, pedradas e golpes de capacete. Os testemunhas informaram que ele estava no local do crime. Muitas pessoas, quase na sua totalidade, dessa feita foi representada pela prisão temporária dele. Ele foi indiciado por homicídio qualificado. Um adolescente que estava desaparecido desde o fim de semana foi encontrado morto, degolado, hoje de manhã no lago do Aleixo, zona leste de Manaus. Segundo familiares, o estudante David de Santana Dias, de 13 anos, saiu de casa na noite de sábado e atravessou o lago de Canoa com um primo e alguns amigos para participar de um campeonato de pipas, papagaios, como se chama aqui no Amazonas. Depois da competição, por volta das 11 da noite, o grupo se dividiu em duas canoas para atravessar novamente o lago e David não chegou em casa. A polícia investiga esse caso. Um homem foi assassinado hoje de manhã na zona leste de Manaus. As características da execução apontam para mais um crime ligado ao tráfico de drogas aqui na capital. David Kennedy Ladislau Lopes, de 20 anos de idade, foi executado por dois homens não identificados na rua 39 do bairro Novo Aleixo, zona leste de Manaus, em plena luz do dia. De acordo com a polícia, Kennedy estava caminhando aqui pela rua 39, quando foi abordado pelos dois homens que estavam em uma moto. Um deles efetuou três disparos contra a vítima. Um acertou na cabeça e ele morreu na hora. Quando a viatura parou, aquele já estava caído aí no chão. As informações que nós obtivemos aqui foi que foi acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Infelizmente, ele veio a óbito com um tiro. Familiares ainda estiveram no local, mas não gravaram entrevista. De acordo com eles, David Kennedy era envolvido com drogas. O crime pode ter sido acerto de contas entre grupos rivais de traficantes. Termina na sexta-feira a campanha de vacinação contra a polio e também o sarampo para as crianças. A procura tem sido baixa aqui na capital. Já no interior, a taxa de cobertura vacinal cresceu. Olha, essa é uma oportunidade para atualizar o cartão de vacinação não apenas das crianças, viu? Dos adultos também. O choro até preocupa. Mas logo vem o alívio. É verdade, mas a gente sabe que é para a saúde deles. Os gêmeos João Pedro e Ana Clara tomaram todas as vacinas que precisavam hoje. Aos dois meses, a vacina contra a polio é injetável, mas a gotinha também está disponível na rede de saúde pública para quem tem menos de cinco anos. É responsabilidade dos pais garantir a imunização. O problema é que a procura ainda está baixa na capital. Só 69% das crianças foram vacinadas. A gente chama a responsabilidade do pai. Inclusive, nós vamos ter algumas alternativas aqui em Manaus. O pai que a gente pegar, que não levou a criança para ser vacinada, a gente vai acabar notificando junto ao Conselho Tutelar. A campanha queria atualizar as cadernetas de vacinação, principalmente das crianças, para prevenir a transmissão de doenças que podem ser evitadas. Mas no Amazonas, alguns municípios sequer atingiram metade da meta da cobertura vacinal. É o caso de Anamã e Japurá. Mesmo assim, comparado a outros estados, o Amazonas avançou na vacinação contra polio e sarampo. A logística nossa é muito difícil. Os nossos vacinadores são verdadeiros heróis, porque, na realidade, eles partem com a caixa de isopor na cabeça, principalmente nas áreas rurais, nas comunidades, mas vão lá e vacinam. Ainda tem tempo para atualizar a caderneta. Procurando uma sala de vacina, não será feita só a vacina da polio. Os vacinadores avaliam a carteira de vacina e, se tiver com alguma vacina atrasada, é o momento de colocar em dia. Isso vale para crianças e adultos. Eu queria ficar imune, né? Até porque eu comecei a fazer faculdade de enfermagem e é muito importante. Você vai ver a seguir Ministério Público encontra material cirúrgico reaproveitado em unidades de saúde de Urucará, no interior. A gente volta já. Tchau. Tchau.